Saudações, bem-vindos a bordo. Hoje vamos andar pelo corredor Itavuvu, do BRT de Sorocaba. Foi inaugurado em 2020 e, como seu nome sugere, corre pela avenida Itavuvu, desde a UPH Zona Norte até o terminal Vitória Regia. Possui cerca de 6 km de extensão, 12 estações e 1 terminal. Estas são as linhas que passam por este corredor. Se preferir, pause o vídeo para ver melhor a tabela. A principal delas é a T-140, que parte do terminal Santo Antônio, no centro, e percorre todo o corredor até o terminal Vitória Regia. Todas essas linhas são operadas pela empresa BRT Sorocaba, tanto do ônibus Padron como os Caio Apache VP4 e os Caio Millennium BRT Superarticulados de 23 metros. Dito isso, vamos às estações. Começamos pelo terminal Santo Antônio. Este é o principal terminal de Sorocaba, sendo atendido por diversas linhas dos três corredores do BRT, Ipanema, Itavuvu e Oeste, e também por linhas comuns. Em Sorocaba, os terminais centrais, Santo Antônio e São Paulo, possuem a chamada integração física, ou seja, paga-se para entrar no terminal e depois pode entrar nos ônibus ou trocar de um para o outro livremente. Nos demais, a integração é através do bilhete, já dentro dos ônibus. O terminal Santo Antônio fica ao lado do Shopping Pátio Cianê e perto do MAX, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. E não muito perto daqui fica o Sorocaba Shopping e o Estádio Municipal Walter Ribeiro. Saindo do terminal Santo Antônio, há cinco paradas para ônibus comuns pelo caminho. Mas a primeira estação mesmo do BRT está mais adiante, UPH Zona Norte. Aqui é onde os dois corredores se separam, com a parte do corredor Itavuvu ficando na avenida com este nome. Esta parte é atendida somente pelos ônibus que vão no sentido bairro, os do sentido centro param na parte da avenida Ipanema. Entre os dois corredores fica a UPH, Unidade Pré-Hospitalar, da Zona Norte. Ônibus chegando, D200, Norte-Sul, sentido bairro. Cuidado com o vão entre a estação e o veículo. Depois temos a estação Doutor Pitico, próxima do centro esportivo Doutor Pitico. Mais adiante está a estação Lauro Sanches, nome de uma escola que fica próxima. Alguns quarteirões depois está a estação Vila Karol, que leva o nome do bairro onde está localizado. Jardim Paraná é o nome da estação seguinte e do bairro onde fica. Apesar de não muito perto, é a mais próxima do Parque do Lichão e da Arena Mineral. Los Angeles é uma das poucas estações do corredor Itavuvu em que os ônibus não param em partes separadas dependendo do sentido. É uma plataforma só para ambos os lados. O nome vem do bairro Jardim Los Angeles. Mais adiante está a estação Jardim Maria Antônia Prado, uma das estações de transferência do corredor Itavuvu. Ao lado da plataforma do BRT, no sentido bairro, fica a plataforma dos ônibus alimentadores, que partem para bairros vizinhos. Não muito longe daqui estão o Parque da Formosa, o estádio Amanda Almeida e os campos do Lourenço e do Acadêmico. A próxima estação é Jardim Atílio Silvano, na entrada do bairro de mesmo nome. A estação Itavuvu também possui uma plataforma única para os dois sentidos do BRT e é outra estação de transferência para linhas alimentadoras, que param nas plataformas laterais. Ela fica em frente ao Shopping Cidade. Música Depois temos a estação Santa Cecília, em frente ao campo do AA Juventude Sovacaba. Outra estação com plataforma única é São Camilo, que fica no bairro de mesmo nome, em frente à garagem da Consor, uma das empresas que operam linhas urbanas em Sorocaba. Depois temos Paineiras, a última estação intermediária do corredor Itavuvu, que fica no bairro Parque das Paineiras. Música 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 Por fim, temos o terminal Vitória Regia, um dos novos terminais de Sorocaba, inaugurado com o corredor do BRT para recebê-lo, bem como linhas alimentadoras para bairros vizinhos. Na região, temos o Parque Amedeo Frantilme e o Campo do Vitória Regia. O terminal fica na rua Antônio Silva Saladino, um pouco depois da Avenida Itabuvu. Esta, por sua vez, continua em direção ao norte, passando pelo Parque Tecnológico de Sorocaba até chegar à Rodovia Castelo Branco, o principal acesso à Sorocaba. Aqui termina o trajeto do corredor Itabuvu e eu encerro este vídeo. Se gostaram, deixem seu gostei e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam ver e se inscrevam no canal para serem avisados de quando saem novos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri